Olá torcedor, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo. Vá também no nosso Instagram que é o arroba canal MSTV, lá você fica sabendo das informações atualizadas. Siga aqui o nosso Instagram que já apareceu para você e não deixe de se inscrever gente, se inscreva no nosso canal, comenta esse vídeo, compartilha o link que você vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Vamos para a vinheta, na sequência iremos falar dessa partida de logo mais, a equipe do esporte recebe o CSA pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, então jogo importantíssimo para as duas equipes, CSA brigando para sair dali da zona de rebaixamento, o esporte querendo diminuir a quantidade de pontos para o primeiro colocado do G4, então essas e outras informações na sequência, vamos lá? E aí torcida, o negócio tá bom né? O negócio tá bom? Tá nada, o esporte tomou uma goleada no jogo contra o Ituano, nessa goleada dolorida, dolorida, que fez a diretoria do esporte ir no mercado atrás de um goleiro, contratou também um atacante, então o esporte está com a bola toda em contratação, uma vez que segunda-feira é o último dia aí para inscrever atletas, então o esporte correu e fechou aí o seu ciclo de jogadores contratados, um goleiro por conta das atuações, das má atuações do goleiro Carlos Eduardo e contratou aí o goleiro ex, bem conhecido né? Ex São Paulo, Figueirense, tava no futebol da Grécia, o Denis, o Denis será o goleiro do esporte né? Então fechou com o esporte, o Denis que tem 35 anos, experiente e vai defender, lembrando que o Denis está parado há mais de 7 meses né? Que não joga, mas o esporte contratou para assumir esse lugar de titular no lugar do Carlos Eduardo né? Como dito no início né? Passando pelo momento complicado aí, muitas críticas né? E o esporte foi no mercado, agora sim, o esporte contratou, se for por falta de ritmo, eu espero que tenha contratado ele por conta da experiência, porque por questão de ritmo, o Carlos Eduardo tava bem melhor né? Esse jogador né? A última partida do atleta foi no dia 12 de dezembro do ano passado, dia 12 de dezembro do ano passado, deixa eu ver aqui, eu tô aqui filando viu? Desculpa aí, foi isso mesmo, do ano passado, dia 12 de dezembro, ou seja, tá fora de ritmo né? Muito fora de ritmo, quando ele tava na equipe da Grécia, disputou 7 partidas, então é muito, muito, muito pouco né? Mas enfim, o esporte tá apostando, então espero que dê certo, e ao Carlos Eduardo é assim mesmo amigo, é complicado, vida de goleiro é difícil, um dia você salva tudo, outro dia você não presta, é complicado, eu fui goleiro, eu sei como é que é isso, eu fui goleiro, né? E passei bem por isso, eu defendia, defendia no futsal, quando tomava um piruzinho, eita, não presta, joga fora, eu acho que tem que ter calma, que não é bem assim, mas é a vida do goleiro, espera aí, o esporte também anunciou a contratação do uruguaio, é assim que chama né? Facundo Labandeira, será que ele é assim? Facundo Labandeira, eu acho que ele é desse jeito, anunciou aí a contratação desse uruguaio, de 26 anos, e vai também assinar com esporte, então em breve deve aparecer já no BID aqui uns dias, acredito que lá pra segunda-feira já aparece no BID como novo centro avante do esporte, então, tanto o goleiro Denis como o Facundo Labandeira estão fechados com esporte, e o esporte fechou seu ciclo de contratação. Vamos falar agora do jogo, né? A expectativa é muito boa pra o jogo de logo mais, o jogo acontece às 16 horas, na Arena de Pernambuco, a última passe é ao mais de 28 mil ingressos vendidos, acredito casa cheia, lotada, pra empurrar o esporte pra essa bendita vitória, né? O esporte precisa ser recuperado depois de tomar uma sabugada, que o esporte tomou uma sabugada do Ituano, viu? Mas foi uma sabugada que o esporte tá tentando se acordar, tentando acordar, né? Das porradas que tomou contra a equipe do Ituano. vai enfrentar a equipe do CSA, que tá com um novo treinador, vem de uma vitória, vem motivado, mas que hoje é o primeiro da zona de rebaixamento, com seus 23 pontos, tá na 17ª colocação, e detalhe, né? Quando o esporte enfrenta a equipe que tá na zona de rebaixamento, ou ali próximo, é um Deus nos acuda, é um Deus nos acuda. Espero que o esporte não faça nenhuma bobagem e vença essa partida. O detalhe, né? A equipe do operário, perdão, a equipe do CSA é um time que deve ter mudanças, tem dúvidas aí pra defesa, pras laterais. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho a provável escalação, né? Dessa equipe do CSA. E o esporte deve colocar o mesmo time que colocou em campo contra a equipe do Ituano. Carlos Eduardo continua no gol, não tem pra onde, até porque não vai dar tempo o Dene chegar e já entrar como titular, até porque nem foi regularizado ainda, só nas próximas partidas. Everton na lateral direita, Fábio Alemão, Sabino e Sander, Fabinho, Dene, Pedro Narese, Luciano Juba, Wagner Love e Kaique. Esse é o time do esporte. O esporte não vai mudar. O esporte não vai mudar. Os torcedores falam, mas não vai mudar. Claudio Ney Oliveira não vai mudar. Ele disse que viu a evolução, que o time criou, até criou mesmo. Pecou muito na ineficiência. Tomou a lapada pela ineficiência. Mas ele não vai mudar. E esse é o time do esporte para a partida diante da equipe do CSA, que esse ano o esporte ainda não venceu o CSA. Agora, detalhe, o esporte precisa vencer esse jogo, porque depois vai enfrentar a Tombense. E a Tombense é fora de casa. O jogo contra a Tombense é fora de casa. Então o esporte precisa vencer o CSA. Não pode deixar o CSA vencer. E não pode nem empatar. Porque o esporte hoje está na oitava colocação com 31 pontos. E precisa vencer. Eu falo que o esporte precisa chegar aos 45 pontos. Eu não acredito que o esporte vai subir mais não. O esporte não sobe por tudo que está acontecendo. Se você olhar direito na tabela, esses times que estão no Z4, eles não vão perder uma sequência de 6, 7 jogos. Não perde. Não perde. Pode perder um jogo, dois. Mas vai ganhar um, dois. Então, assim, já pelos pontos que o esporte tem de distância, eu acho muito difícil. Só sendo um milagre do futebol para o esporte subir para a primeira divisão. Agora tem que chegar aos 45 pontos. Chegou aos 45 pontos, então aí fica tranquilo. E já tem que pensar no ano que vem, porque as tomadas de decisões por parte da diretoria do esporte, na minha opinião, foi errônea. Vamos falar do time do CSA, que passou uma sequência de derrotas. Tinha perdido para o Ponte Preta. Tinha perdido para o Ponte Preta, depois ganhou do Vila Nova. Depois empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Criciúma, perdeu para o Ituano, tomou uma goleada, depois perdeu para o Bahia e ganhou do Brusque. Então, na última partida contra o Brusque, a equipe do CSA estava a dois jogos, a três jogos sem vencer ninguém. E venceu o Brusque com um novo treinador, que é o Roberto Fernandes, que todo mundo aqui conhece, aqui de Pernambuco, que não deu jeito no Náutico, que vai dar no CSA. Ele vai dar jeito no CSA. Detalhe, né? Conversou pouco com o grupo e aí o grupo está motivado, conseguiu vencer a equipe do Brusque e agora vai para essa partida contra o time do esporte na Arena de Pernambuco. Então, o esporte precisa tirar proveito. A equipe deve passar por mudanças, essa equipe do CSA. O Elton, que é o zagueiro, está saindo da equipe do CSA, vai jogar no Havaí. Então, o time do CSA deve ter Jean Carlos como goleiro titular. Na lateral direita, a dúvida é entre Jonathan e Igor. Esse é o time do CSA, está com dúvida na lateral direita. Já que o Everton, já que Everton, melhor dizendo, que é o titular nessa lateral direita do time do CSA, não pode jogar. E os zagueiros Lucão e Wesley, devem ser os zagueiros titulares. Aí vem aqui Diego Renan na lateral esquerda, os volantes Giva, Santo e Lourenço, os meias Canteiros e Gabriel, e no ataque Lucas Barcelos na lateral direita, Osvaldo na esquerda e Elton. Lembra de Elton? Tem passagem aqui pelo esporte? Então, ele é o centroavante, ele é o jogador que joga centralizado nessa equipe do CSA, que tem como treinador o Roberto Fernandes, que até pouco tempo estava na equipe do Náutico. É isso, torcedor. Esse é o nosso pré-jogo sobre essa partida. O esporte vence a casa lotada hoje, às 16 horas. Vai estar bombando aí, os torcedores vão em peso, e o esporte tem que dar o retorno aí para a sua torcida dentro de campo, vencendo e vencendo bem a equipe do CSA. Não pode vacilar. Agora eu quero saber de você, o que você acha dessa partida, o que você acha também da chegada desses novos jogadores. Fique à vontade para comentar bastante, compartilhar o link, e ir também no nosso Instagram, que é o arroba canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Fui!